E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro e criador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira do Brasil. Um canal de finanças e investimentos para adultos, beleza? Bom, hoje é o quadro Pergunte ao Bona aqui do nosso canal, onde você coloca aqui nos vídeos do YouTube a hashtag Pergunte ao Bona e coloca a sua dúvida, que eu vou respondendo todo sábado as dúvidas que eu e a minha equipe fomos selecionando para poder te dar uma resposta prática em cima de uma dúvida que você tenha, tá bom? Bom, no Pergunte ao Bona de hoje, eu gostaria de fazer uma coisa, que é ler uma mensagem que eu recebi do Adriano Casagrande, lá de Florianópolis, que eu achei simplesmente sensacional e eu gostaria de partilhar com vocês aqui. O Adriano disse o seguinte, André Bona, espero que tenha tempo de ler essa mensagem. Faço este meio munido do mais profundo senso de gratidão pela clareza, lucidez, tranquilidade e honestidade que conduz sua plataforma de educação financeira. Acabo de completar um ano de investimento, o primeiro, e já com grande atraso. Sabendo que deveria e tinha condições de fazer antes, não fiz. Culpo basicamente a falta de um método de aprendizado e minha própria preguiça intelectual. Vejo que seu modo de expressar me mostrou um método organizado, real, possível e, acima de tudo, leal para obter um raciocínio financeiro que faça sentido. A preguiça foi rapidamente vencida, assim que pude traçar minhas metas. Não consigo, neste momento, apontar exatamente quando e como foi que tive acesso ao seu canal, mas no início de 2017 voltei a me interessar pelo tema, algo que de vez em quando acontecia, e algumas idas e vindas da vida me fizeram insistir um pouco mais. Ao ter contato com o seu canal, entretanto, tive um insight, e quanto mais acompanhava, mais me tocava de quanto tempo eu havia perdido na minha vida. Segui exatamente os princípios que você ensina e repete toda vez, para toda pessoa que lhe pergunta, quase um mantra, coisas simples para quem é da área, mas que eu nunca havia visto e ouvido com tanta clareza. Montar sua reserva, pensar no curto prazo, depois no médio e no longo. Através da sua plataforma, pude entender que cada produto tem uma finalidade, que pode ser usada para atingir cada um dos objetivos, e é exatamente aí que surgem as comparações impossíveis de maçãs com laranjas, que os educadores usam para conduzir as pessoas em próprio proveito. Consegui ir além e transformei uma péssima notícia em algo extremamente motivador, que foi o fechamento do meu empreendimento. Não, foi o fechamento do empreendimento. Tristemente, a vida de empreender no Brasil é dificuldade a cada dia, e minha tentativa de obter uma outra fonte de renda se tornou em um ralo por onde escorriam as economias que eu juntava com a minha esposa. Mas isso aconteceu em um momento que eu já sabia o que fazer com o dinheiro, e a venda do empreendimento, embora com a realização de um prejuízo, agora tem um destino certo, uma vez que com planejamento e método, tenho um objetivo maior a atingir. O nível da guinada em minha vida financeira é inacreditável, é caso de se estudar, sabe? Alguém indo para o abismo que passa uma condição extremamente confortável. Muito interessante isso aqui, né? Como aquele está agora. Claramente há fatores que facilitaram, mas eu escrevo essa mensagem, pois lhe devo grande fatia daquilo que me forneceu base a usar os fatores favoráveis, em um sentido de gerar tranquilidade em renda. Claro que isso não acontece sem tomar umas porradas, né? Como você diz, mas mesmo nesses momentos, te vi oferecer o caminho para o autoconhecimento, no sentido de experimentar, sem loucuras, as oscilações do mercado para observar as reações com o investidor e obter um perfil de investidor que faça sentido com o nível de risco a que me propõe a sofrer. Em resumo, é isso. No transcurso do ano que passou, obtive uma rentabilidade excelente, passando por todas as fases mais básicas, montando a minha reserva, aprendendo o que é cada coisa, fazendo uma viagem longa sem sentir um baque financeiro, pois estava na ponta do lápis, e absorvendo um tremendo revés sem me abater. Então, aqui fica, além do meu mais profundo agradecimento, o meu incentivo para que continue produzindo conteúdo de qualidade e realmente oferecendo educação financeira. O meu incentivo é de um cara simples, como vários outros que te leem e te ouvem todos os dias, que podem parecer apenas números, como realmente são para alguns, que creio que não seja o seu caso. Assim, desejo que você se motive com mais esse pequeno relato e possa continuar oferecendo ajuda a muita gente, além de um contraponto ao excesso de desinformação lesiva a que temos acesso diariamente. Obrigado, Adriano Casagrande. Bom, eu estou lendo esse e-mail, eu pedi autorização do Adriano, se ele se importava que eu falasse desse e-mail e do nome dele. Ele não se importou, o Adriano mora lá em Florianópolis. E, na verdade, não tem nada que possa me deixar mais feliz e satisfeito do que receber um e-mail desse. Vocês mandam muitas mensagens de apoio e incentivo ao longo desse trajetório de colocar educação financeira na internet que eu faço desde 2011, de fevereiro de 2011. Na verdade, eu comecei a fazer o trabalho de educação financeira em janeiro, fevereiro de 2010, mais ou menos por aí. Mas era offline, era cursos presenciais, aquela coisa toda. Em fevereiro de 2011 eu comecei a fazer, justamente porque os meus alunos de cursos presenciais pediram que eu colocasse alguns conteúdos e eu fui fazer aquilo ali. Então, é muito gratificante, depois dessa educação financeira já há mais de oito anos, receber um e-mail, um depoimento como esse do Adriano que aquilo ajudou ele a modificar a vida dele. E quando você, Adriano, diz aqui um cara simples, não tem cara, cara simples não existe. Cara simples, eu sou um cara simples também, igual você, igual todos vocês aí. Inclusive, nesse momento, eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para uma câmera, só, só para uma câmera. Eu estou sozinho no meu home office aqui falando para uma câmera. Então, não tem nada diferente na minha vida, porque na sua área de atuação, certamente você poderia me dar aulas intermináveis, poderia contribuir para o meu aprendizado também. Então, isso não faz nenhuma diferença de mim para qualquer outra pessoa, qualquer um dos inscritos, que você colocou aqui, que você acredita que eu não enxergo como números, o que é verdadeiro, vocês sabem disso. Porque se eu fosse enxergar como números, eu ia deturpar o conteúdo aqui para poder ter um monte de seguidor, que é coisa fácil de fazer, mas que não me deixaria muito satisfeito, não. Então, assim, Adriano, eu, de fato, fiquei muito sensibilizado, muito feliz com o seu depoimento, fico feliz de ter contribuído, de você ver que isso foi útil para você, porque essa é a motivação de fazer um canal de educação financeira. Esse canal, o site, eles não foram criados por mim para me atender, sabe? Quando eu comecei a fazer esses artigos, um dólar de valor, eu lembro que chegava no domingo à noite, a minha esposa falava, pô, vamos dar uma lida aqui, ela lia de novo, fazia algumas correções para melhorar o texto e tal, e a gente ficava horas ali, colocava e eu sabia que ninguém ia ler, só quem tinha lido era eu e ela, né? Mas fomos colocando, fomos colocando, e às vezes eu ia perguntar, pô, será que eu tenho que fazer isso? Me dá um trabalho, né? Me dá um certo trabalho. Aí ela, mas você quer continuar fazendo? Eu, pô, eu vou continuar fazendo, tem que continuar fazendo, não sei porquê, mas eu tenho que continuar fazendo. E aí continuei fazendo, e as coisas foram se modificando. O próprio site, o próprio site do blog de valor, fui eu que fiz, eu nunca soube mexer em programação, em site, em nada disso. Foi futucando as coisas na internet, buscando informação e montando. Então, isso não foi uma coisa pensada assim, ah, vou fazer um business de educação financeira. Isso nunca foi feito assim. Nunca foi feito. O que acaba diferindo o nosso canal, realmente diferenciando o nosso canal de outros canais, né? Que eles não foram pensados como negócios. Esse canal não foi pensado assim, o blog de valor não foi. Acabou se tornando, o que é muito bom, porque agora me faz, me dedicar mais ainda a ele, né? Cada vez mais passando informação, sempre de uma forma que seja honesta, na minha concepção, e que busque auxiliar na melhor forma possível, e passar a experiência de mercado financeiro real para vocês. Então, eu até fico constrangido, né? Tímido com tal depoimento. Sempre recebo muitos depoimentos bons de vocês. e digo para vocês que, enquanto estiver sendo prazeroso para mim, vai ser um prazer dividir isso, esses conhecimentos que eu tenho, que você provavelmente tem absurdamente mais em outras áreas, nas suas áreas de atuação, né? E dividir isso com vocês é sensacional. E, de fato, eu não enxergo como números, vocês, de forma nenhuma. Tanto é que, né, recentemente a gente está promovendo lá, junto com o nosso parceiro lá, o BTG Pactual Digital, alguns encontros presenciais, onde eu posso conhecer as pessoas, conhecer os meus alunos, as pessoas que são alunos do meu curso, as pessoas que acompanham o trabalho de educação financeira. Então, eu posso dizer para vocês que aquele momento ali, para mim, tem sido realmente mágico, onde eu conheço pessoalmente vocês que estão aqui assistindo e entendendo que esse conteúdo é útil para a vida de vocês. Então, nesse Pergunte ao Abono de hoje, eu gostaria simplesmente de agradecer a vocês todos pelo carinho, né? E fico imensamente feliz de que esses conteúdos estejam sendo úteis para vocês. Então, voltando a falar do 4 Pergunte ao Abono, se você tem dúvidas sobre finanças, investimentos, hashtag Pergunte ao Abono, coloque na área de comentários, que todo sábado, com exceção desse de hoje, eu vou ter um prazer inenarrável de responder com a maior satisfação do mundo, tá bom? Galera, muito obrigado e eu sou eu que tenho que agradecer 100% a vocês, ao feedback de vocês e é isso, não tem nada, não tem nada, nada diferente, é uma coisa normal, uma coisa, aqui não tem coisa de popstar, essas frescuraiadas todas, isso aqui não tem. Aqui é um canal, como eu falo mais recentemente, de finanças e investimentos de adultos para adultos, beleza? Então a gente se encontra no Pergunte ao Abono no próximo sábado, não deixe de colocar sua pergunta aqui embaixo. Grande abraço, tchau, tchau!